Você vai ver agora o desabafo de um delegado cansado de trabalhar duro e não ver o resultado na prática. Em um ano, observe só gente, 72 homicidas foram presos, mas todos já estão em liberdade. De acordo com a polícia, uma única juíza não consegue cuidar dos processos de uma cidade inteira. E o resultado é o atraso de quase 10 anos nos julgamentos. E obviamente, mais violência. A sensação de insegurança e de impunidade, ela é muito grande. A gente prende as pessoas aqui, os homicidas, em vários crimes bárbaros aqui na cidade. Elas ficam rindo, dando tchau para as câmeras, falando que o crime compensa. A revolta do delegado titular da Delegacia de Homicídios de Santa Luzia tem explicação. É que dos 72 homicidas presos em 2011, todos foram colocados em liberdade por uma juíza da cidade. É muito difícil você conseguir uma prova testemunhal. Alguém que se disponibiliza, que tem coragem de chegar aqui e contar a verdade da autoria de um crime de homicídio. Então, depois desse esforço todo, da gente colocar em risco a segurança das testemunhas, a gente prender os homicidas e poucos meses após essa pessoa ser colocada em liberdade, é muito perigoso. Porque essas pessoas, assim que elas saem da cadeia, elas vão ameaçar essas testemunhas, elas vão recuperar o ponto de tráfico que elas perderam assim que elas foram presas. Elas vão atrás de dinheiro para pagar as contas do advogado, para isso elas vão cometer outros crimes também. Então começa um ciclo de criminalidade muito grande. Este pai perdeu a filha brutalmente assassinada no bairro Palmital. Os autores que chegaram a ser presos pelo delegado, hoje estão soltos. Mataram a minha filha sem motivo nenhum, sem motivo, não foi provado nada. Agora, foram presos e a polícia vai e solta e fica tudo por isso mesmo. Então essa impunidade, essa dor, essa angústia que está no meu coração é que vem matando a gente dia a dia. Que mude essas leis, que mude, sabe? Se é 10 anos de prisão, 10 anos. Se é 50, 50. Se é 100, é 100. Se é prisão perpétua, é prisão perpétua. É que fique, para que outros pais, outras mães e famílias não venham passar o que a gente está passando. De acordo com a Polícia Civil, só existe uma juíza na cidade de Santa Luzia para julgar todos os casos. E o que desanima o delegado é que o Fórum da Cidade ainda está analisando processos de 2004. Ao todo, são quase 400 suspeitos que aguardam julgamento em liberdade. Além da desmotivação da própria polícia em ter que trabalhar novamente em casos que a gente já efetou prisões, as próprias testemunhas familiares das vítimas ficam indignadas, vêm até a delegacia, pedindo providências para que essas pessoas sejam julgadas no prazo legal e sejam condenadas por o que cometeram. O filho desse aposentado também foi executado a tiros. Desacreditado, ele não tem esperanças na justiça. É muito difícil acreditar na justiça. Pode ser na divina, porque, pelo que a gente vê, eles não dão a gente condição de acreditar. É igual a gente fala, a polícia prende, mas a justiça solta. Então, a gente quer entender que justiça que é essa.